Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertam a interrogação. Vem aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso, bora pro vídeo. Pessoal, estamos logo após o último vídeo. Vendemos tudo aqui. Estamos com 3 mil dólares. E hoje, mano, a gente vai fazer loucura. Cara, achando a gente ripar, tudo é grande. Eu quero profitar mais um pouquinho aqui pra gente abrir nada mais, nada menos que 10 caixas de Nuke Knife, cara. A gente abriu da Knife, agora eu quero abrir de Nuke Knife. Então vamos tentar tirar um profit aqui em alguma caixa. Cara, vamos abrir algumas em WinAlp e ver se a gente ganha 1 aqui, velho. A WinAlp, ela sempre salva. Cara, a gente tá com muito saldo. E vamos ver se a gente consegue aqui. Se a gente gastar um pouco aqui e ganhar 1, a gente já consegue. Vamos ver. Na verdade, cara, 3 mil dólares. 2.800, cara. Não, peraí, velho. Peraí, pessoal. 3 mil dólares. Mano. 136. Calma aí. Vamos gastar um pouquinho aqui. Nossa, perdemos... Perdemos 50 dólares. Calma aí. Vamos abrir 10... Cara, 20 Lula Molusco. 20 Lula Molusco. Vamos ver. Ah, não. 160. Cara, vamos até o final do Lula Molusco, vai. Não vou abrir aquela caixa hoje. Só vou abrir aquela caixa quando eu tiver... Pra abrir 10, cara. Cara, são uns 7 mil dólares que preciso pra abrir. Abrir 10 dela. É muita grana. É muita grana. Vamos só no Lula Molusco hoje, cara. Ó, 245. 50 dólar. 50 dólar. 40. Mas, cara, essa caixa é suicídio. É bem difícil ela dar profit, tá? Essa caixa é bem suicídio, pra falar a verdade. Essa caixa aqui, ela já foi muito boa. Se você ganhar uma coisa muito rara, aí sim. Você consegue tirar um profit grande abrindo muita dela. Mas é muito caro e é bem suicídio, pra falar a verdade. Trans 60. Vamos ver. Profit. Não foi ruim, não. Foi ruim, não. Mais uma Medusa aqui também. Ó, uma Dragon Lore, então. 7 mil dólares, cara. Nossa. Fade. Nossa, agora perdemos 200 dólares. Aí foi feio. Bora lá, mano. Tem ainda mais 4 aberturas, cara. Dá, ó. Uma Poseidon. Umas 3 Fósforo. Vê alguma coisa cara aí pra gente, pô. É, aquela Panther ali. 50. Nossa, 124 tocou música. Aí dói o coração. 124 toca música, aí é de doer, pô. Cara, essa Mi 4 é Night aqui também, velho. Bem rara. Não nada, velho. Triste. Vamos ver aqui. 115, vamos ver. Mais 10. Cara, não é possível. Não vai vir nada raro, velho. Que caixinha, velho. Essa caixinha do Demo... Ai, meu Deus. Passou ali, cara. Ah, não, velho. As últimas 10, pessoal. Não veio nada raro, cara. Mano, a gente perdeu muito. A gente perdeu muita grana nessa caixa. Meu Deus, passou file de série, passou tudo. Cara, nossa. F. Pessoal, a gente foi de 3 mil dólares pra 1.500. Nossa, 50%. Tá bom que o bônus é 40%, então você estaria 10% no prejuízo se tivesse depositado ali. Mas, cara... Triste. Que caixinha ruim essa. Não abram Lula Molusco, cara. Foi abrir, abrir uma. Não abram Lula Molusco. Meu Deus do céu. Essa caixa nos levou 7 mil reais. Vai de 7 mil reais hoje, cara. É isso. Boa sorte pra quem pegou os gift cards aí. Tô indo nessa. Valeu. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? 100 amigo, o código 100 amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código POMBO aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido. Olha, aparece no meio da tela. As 3 pelas pessoas que pegarem e acertarem a interrogação, vim aqui. G2A Promo pode colocar aqui o POMBO e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick, o seu nick do formulário. O nick seu do formulário ou o seu nick da Twitch que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO e comentar nesse vídeo o nick vai tá concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo ou 1 dólar via Pix no CSGO.net. Gente, os sorteios serão feitos no mesmo dia, entregues no mesmo dia que o vídeo sair. Beleza? Vou postar todos no Discord. Vou postar no vídeo. Então é só comentar aí. Pega aí, comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário. E comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser se você não tiver que ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui, mostrar no Discord. E vou mandar pelo seu trade link lá pelo formulário. Beleza? Então sorteio exclusivo pra quem utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, pra quem não sabe, eu vou explicar pra você.